Música Mais de 5 mil metros quadrados de área construída estão sendo erguidos no Campo Santo Antônio. A obra faz parte dos novos blocos de sala de aula, projeto da UFSJ para reunir os cursos da universidade. Hoje os espaços da universidade que são a sala de aula hoje, amanhã viram laboratório, viram sala de professores, para outras atividades acadêmicas e administrativas. Então a gente tinha uma necessidade muito grande de ter um prédio, um projeto que pensasse os espaços dessa forma. Uma das grandes novidades nessa nova empreitada é o reaproveitamento dos recursos hídricos. Aqui, neste novo edifício, a água será reaproveitada, preservando este importante bem. Vão ser construídos um reservatório no solo de 80 mil litros, que abastecerá em cima do telhado. São quatro caixas d'água, cada uma de 8 mil litros dá 32 mil litros d'água. Essa água será tratada, clorada e será jogada para essas caixas lá em cima e elas vão abastecer inicialmente banheiros, mas elas podem ser utilizadas para qualquer outro fim, menos para bebedoura, é claro. Com relação à acessibilidade, foi desenvolvido também um projeto específico para acessibilidade. Vão ter vagas para deficientes, tem piso tátil externo e internamente, tem sinalização de escadas, quatro elevadores. Então ele está totalmente equipado para isso. Com o novo pavilhão de sala de aula nesse campus, nós pretendemos preservar a parte histórica para a parte administrativa, levando para o novo prédio a parte acadêmica. No campus Zombosco, o prédio permitirá que os espaços hoje ocupados pela graduação possam ser dedicados para a pesquisa, a pós-graduação e a extensão. Já no campus de Sete Lagoas, é preciso atender as necessidades dos cursos já existentes e dos cursos em instalação, como é o caso da engenharia florestal. Ao todo, 39 salas de aula compõem o projeto. Com esse novo passo, fica a certeza de que se estrutura cada vez mais as bases do conhecimento.